Opa! E aí, pessoal, beleza? Gordelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E temos novidades aqui no JP, porque foi, entre aspas, um... Não um rework, mas uma adição de conteúdo aqui no Guild Boss, como vocês podem ver. Agora a gente tem a dificuldade Hell, que é, obviamente, a dificuldade mais difícil que tem. E isso é bem interessante, porque eles adicionaram mais pontos e adicionaram um sistema de qualidade de vida aqui, que, aparentemente, dá pra resgatar tudo com um toque. É isso? É isso mesmo, produção? Vamos lá, Ralky. É isso mesmo, produção. Então, cara, gostei demais disso aqui, porque antes era um porra ter que clicar várias vezes até coletar tudo. E agora é só dar um cliquezinho ali e você já coleta todas as recompensas logo de cara, o que é bem bacana. A gente tem isso aqui também, que daí é os pontos referentes ao Hell. Eu acho que daí, é, obviamente, você só vai conseguir pegar esses pontos aqui no Hell. Então, a gente tem que pontuar até 9 mil pontos pra conseguir o máximo das recompensas aqui do Hell. São 200 moedas de cavalaria, 5 pedras, 5 estrelas, bigorna, aqui o pingente, mais moedinha, 5 martelos. Nossa, muito bacana isso. Até me surpreendi a quantidade que eles deram aqui, porque, sei lá, se fosse pra eu chutar, eu diria que eles iriam dar somente um martelo. Mas é que eles já deram 5, então, muito bacana mesmo esse update aqui. Aqui é equipamento, eu acho que é de 5 estrelas aqui, muito bacana também. Super Awakening Coins, 3, ainda acho um pouco, tipo, ainda acho um pouquinho, Super Awakening Coins, poderia ser um pouquinho mais. Aqui dá 3 pingente SSR e 3 pacote da galinha. Então, cara, tá bem legal assim, tá bem legal mesmo aqui os pontos. Eu praticamente gostei bastante. E esse modo, acho que muita gente vai adorar. Quer dizer, muita gente não, mas quem gosta de ficar tryhardando aqui o Guild Boss várias e várias vezes até pegar o máximo de pontuação que você consegue, tipo, vai adorar isso aqui. Porque daí é mais um boss pra você ficar ali tentando várias e várias vezes até bater o seu recorde. Como vocês podem ver, já tá planejado o modo real pra todos os outros Guild Boss. Só que ainda não foi lançado dentro do jogo. Assim que sair a próxima temporada, daí deve surgir o real dos outros. Enfim, aqui pro pessoal que gosta do boss, ó, ele tem 240 mil de HP. Ah, não, é o CC na real aqui pra combater ele. Tá aqui ele, ele vai ser roxão pelo visto. As espadas parece que mudaram também aqui a skin delas. E aqui vai estar as passivas dele. Acho que não muda nada em relação às outras dificuldades, pelo menos aqui nos cards e passivas. E a princípio é isso. Bem, eu vou estar utilizando esse time aqui, principalmente porque eu não sou muito de investir em personagens do Guild Boss. Porém, agora com esse update do modo real, eu provavelmente vou estar investindo mais em personagens focadas pro Guild Boss. Justamente pra pegar as recompensas ali do modo real. Então, não julguem meu time. Eu sei que ele é bem péssimo pra esse boss aqui. Mas é o que eu tenho upado por agora. Cara, é 70 de estamina. Pesado, hein? Bem pesado mesmo. Acho que o pessoal que gosta de tryhardar isso aqui vai sofrer. Porque vai ser muita estamina mesmo. E isso aqui é o máximo de estamina que a gente consegue atualmente. Então, se é louco, vai custar basicamente um pote de estamina cada run que você fizer. Mais ou menos nisso, né? Porque não vai dar conta certinho. Enfim, bem pesado isso aqui. Eu acho que é o primeiro ponto negativo que eu vejo aqui nesse novo Guild Boss. Muito caro a estamina. Pra quem gosta de tryhardar vai gastar muito pote. Caraca! Design 10 barra 10, hein? Muito bonito mesmo. Legal que eles só mudaram a cor, mas às vezes assim ficou muito massa. Eu gostei ao menos. A espada dele também parece que modificou. Tá mais parrodona. Ó aqui. Zica, zica. Ele. Tô nadaço. Tem agora uns círculos aqui nele. E aqui a outra espada. Cara, gostei demais, hein? Pelo menos o design tá bonito. Vai aqui. Cara, pra falar bem a real, eu não sei muito o esquema de pontuar nisso aqui. Eu só meio que jogo e pontua ok, sabe? Pontua o suficiente. Pra pegar os firmiozinhos. Ok. Eu acho que eu não marquei ali, né? Ah, marquei. Beleza. Foi metade da vida no da esquerda. Perfeito. Selou o meu ataque. Beleza. Normal. Por isso que eu sempre foco aqui no da esquerda. vai ir aqui. Junto cá. Junto cá. E vou jogar fora... Vamos aumentar aqui só. Nice. É pior que aqui já começa a dar um dano bem... Bem maior. Nossa, ele matou a... Ah, aham. Faleceu. Ok. Aqui. Vai aqui. Vamos ver se a gente finaliza. Uhum. É, o Gouter finaliza. Nice. Agora é só tentar não morrer. Cara, ele tá dando muito dano na Merlin Lolly. Isso aqui ela é resistente. Vai aqui. Eu vou guardar isso aqui na real da... Da Han. Proximo turno. Droga que fiz errado. E aqui. E aqui. Uhum. Tá, espero que dê um Rhin de bom. Só veio uma careta da Merlin Lolly. Ainda não é a carta DPS dela. Tá mais dano. Nossa, acho que aqui não vou tankar, hein. Acrediteu que eu não vou tankar. Só vai. Eu acho que a gente vai morrer. Cacete, dá dano esse bicho, hein. Até é louco. Ok, eu tô fazendo outra run aqui. Até que deu boa. Acho que não vou perder não. Espero. Inclusive, eu provavelmente vou ter que trabalhar em um time pra esse boss. Porque agora tá realmente mais complexo, sabe. Você não pode ir bem no Dane-se igual eu fazia antigamente. Ao menos é isso que eu notei. Parece que tá... Sabe, você não pode ir só no Dane-se. Não vou jogar de qualquer forma aqui e pontuar legal. Tipo, agora você vai ter que realmente montar um time apropriado pra isso aqui. Ah, tá. Ah, não tem muito ordem, né. Na verdade, já tá maximizado ali. Então, só vai aqui. Aqui. E... Vai aqui. Aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar ele. Vamos ver. Nice. O Walter dá um ótimo dano aqui. Tem cinco. Finalizou, finalizou, finalizou. Uh, finalizamos. Nice. Aqui foi quantos pontos? Cinco mil pontos. Faltou quinhentos pontos pra fechar os bagulho tudo, né. Eu acho que faltou quinhentos pontos. É, faltou quinhentos pontos pra eu fechar aqui... Pera, não? Ué, quando que eu coleto isso? Será que eu tenho que fechar tudo pra coletar os itens? Hum, não. Na real, eu entendi errado isso aqui. Na real, eu não consegui bater a meta. É que, tipo, eu pensei que os pontos daqui iriam se somar pra cá, mas não é o caso. Isso aqui é a pontuação que você tem que fazer pra coletar... Tem que fazer no réu pra coletar os prêmios daqui. Então, no caso, eu tenho que fazer cinco mil e quinhentos pra coletar essa primeira recompensa. E eu tenho que fazer nove mil pontos só no réu pra pegar todas as recompensas daqui do... Do pacote da galinha. Então... Pois é, eu vou ter que realmente investir em um time aqui. Vou ter que preparar o Super Weekend in Coin, pá. E começar a investir em um time boladão aqui pra esse boss. Que daí sim eu começo a apontar legal e começo a pegar as recompensas daqui que são... Legalzinhas, querendo ou não. Principalmente porque ela vai me dar mais moedas aqui da guilda. E, consequentemente, eu tenho mais chances de pegar lá o... A carta que eu quero pra fazer o pássaro. Que é a carta lá de... Dos druidas. Do... Da localidade dos druidas. Enfim, de qualquer forma, é só aqui mesmo um... Uma demonstração, não é, pra pontuar. Tanto que eu nem pretendia botar na tumba, tipo, ah, X pontos, não sei o quê. Só pra mostrar mesmo pra vocês como é que tá o boss. E... Inclusive, como é que tá o meta aqui? Dá pra ver? Hum... Time de BAM. Time de BAM com Margareth. Ah, vou ver se eu acho a comp disso aqui no YouTube, velho. Tem gente rodando BAM até nisso, você é louco. É, se esse time realmente rodar, pelo que tá aparecendo, eu acho que eu vou usar ele, né? Porque já tá tudo investido. É. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só aqui mesmo umas primeiras impressões do boss. E já vão preparando aí os times pra vocês fazerem esse boss aqui com mais facilidade quando ele chegar no global. Isso se vocês tiverem interesse, obviamente. Então, é isso. Valeu, fui. Deixa o like e se inscreve.